No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas práticas para gestão de estoques. Então já fica comigo até o fim desse vídeo que vai ser bem interessante. Roda a vinheta, editor! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você, que assim como eu, é um apaixonado por logística. Se você quer aprender mais e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da logística e do supply chain, eu convido você a se inscrever no nosso canal e também a acessar os outros vídeos que a gente já publicou aqui no YouTube. A gestão de estoque é um dos pontos mais importantes de uma empresa. Estoque é dinheiro investido e parado, por isso a estratégia de estoque é muito importante para a sua empresa conseguir atender bem os clientes e também não investir mais do que o necessário para isso. Bom, vamos lá para as 5 dicas de gestão de estoques. A primeira dica é analise bem a demanda. É importante que você analise a demanda dos seus produtos para que você possa gerenciar o seu estoque de maneira eficiente. Estude quais são os produtos mais vendidos e em quais épocas do ano ocorre um aumento ou diminuição no procuro, o que a gente chama aí de sazonalidade. Tudo isso vai ajudar você a prever a demanda futura e evitar faltas ou excessos de estoque. Por exemplo, se o seu produto é um produto que vende muito no verão, o verão está acabando, você já pode pensar na redução do estoque para os próximos meses. A dica número 2 é utilize um sistema de gerenciamento de estoque. O sistema de gerenciamento de estoque, em inglês é chamado de Warehouse Management System ou WMS, que é mais famoso que a gente fala aqui no Brasil somente WMS mesmo, pode ajudar a manter o controle de todos os itens em seu estoque, incluindo a quantidade, localização e data de chegada. Isso permitirá que você faça uma gestão muito mais eficiente de seus produtos, evitando perdas e garantindo que os itens mais importantes estejam sempre disponíveis. A gente vai ter aqui no canal um vídeo completo sobre WMS, Então já se inscreva aí para não perder os próximos vídeos, ativando as notificações para sempre que a gente publicar um vídeo novo, você já ser informado pelo YouTube. A terceira dica é estabeleça níveis de estoque mínimo e estoque máximo. Definir aí os níveis do estoque mínimo e máximo de cada um dos produtos que você tem, você agiliza e facilita o seu controle de estoque, não desprendendo muito dinheiro e nem ficando sem o produto. O nível mínimo é aquela quantidade mínima de produto que você deve ter em estoque antes de fazer um novo pedido e o nível máximo é a quantidade máxima de produto que você tem que ter no seu estoque antes de reduzir o ritmo de pedidos. Isso aí vai permitir que você tenha um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Já temos um vídeo aqui no canal sobre estoque mínimo, confira aqui na descrição desse vídeo. A quarta dica é faça uma revisão regular do seu estoque. É importante fazer uma revisão regular do estoque para garantir que tudo esteja em ordem. Verifique se os produtos estão armazenados adequadamente e se há sinais de danos ou perda no seu estoque. Também é importante verificar se a quantidade de produtos está de acordo com o sistema de gerenciamento de estoque. Digamos aí a quantidade física de acordo com o que se tem em sistema. Além de que se a quantidade física naquele endereço está corretamente descrita no estoque. Tudo isso que a gente está falando aí, tudo isso que eu falei nessa dica número 4 se chama inventário. Então eu resumi aí o processo de inventário e a gente tem outros vídeos aqui no canal falando especificamente de inventário. Então mais um motivo aí para você se inscrever no canal e continuar acompanhando aqui os vídeos. A nossa quinta dica é trabalhe com fornecedores confiáveis. Trabalhe com fornecedores confiáveis e estabeleça um bom relacionamento com eles. Isso permitirá com que você tenha produtos de alta qualidade e preços competitivos. Também é importante ter um bom relacionamento com seus fornecedores para que você possa receber os seus produtos com rapidez e eficiência. Ou seja, para que você não tenha atraso no pedido. Para que você seja sempre aí a prioridade dos seus fornecedores. Relacionamento com fornecedores é muito importante. Mas também entender o que os seus fornecedores fazem e como fazem é essencial para a reputação da sua empresa. Vou deixar aqui na descrição o estudo de caso que nós fizemos sobre a empresa Buru, que é um e-commerce britânico. É onde a gente discutiu sobre esse comportamento e também sobre auditoria de fornecedores. Bom pessoal, esses pontos já nos trazem bastante informação sobre como gerir melhor o estoque. Conhecimento é essencial. E é por isso que eu convido vocês a conhecerem os nossos cursos aqui do Logística e Gestão. Vou deixar o link aqui na descrição. A gente tem vários cursos de diversas áreas. E para que você se aperfeiçoe ainda mais nas suas atividades aqui na Logística. Tenho certeza que você vai encontrar algum que te ajude a melhorar ainda mais o seu processo. Esse foi um vídeo bem rápido, né pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Me diz aqui nos comentários qual é a melhor dica de gestão de estoques que você costuma dar para os seus colegas de trabalho. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.